Amós, capítulo 7, quem não tem muito costume com a Bíblia aí, vou dar uns 40 minutos, né? Hoje ninguém passa mais isso, é só clicar no aplicativo, Amós, você falou, nem sabia que tinha, aí... Amós, capítulo 7, verso 10. Amós, capítulo 7, verso 10, diz assim... Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou essa mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará suas palavras. Amós está dizendo o seguinte, Jeroboão morrerá espada, e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Depois Amazias disse a Amós, vá embora profeta, vá profetizar em Judá, vá ganhar o seu pão lá, não profetize mais em Betel, porque esse é o santuário do rei e o templo do reino. Verso de número 14, Amós respondeu a Amazias, eu não sou profeta, diga comigo, eu não sou profeta. Nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse, vá e profetize a Israel o meu povo. Você sabe que Jesus tinha um ministério completo. Por quê? Porque ele fazia o sacerdócio e o profético ao mesmo tempo. O que é que é um sacerdote? É a pessoa que leva os pedidos dos homens até Deus. Então, eu não sei aqui, mas nesse início de ano com essa tragédia tão triste e brumadinho, algumas vezes nosso grupo de jovens foi a Brumadinho e vários departamentos da nossa igreja se mobilizaram. E o que a gente fazia ali? Eu me lembro que eu e a pastora Zanetti, nós fizemos um culto chamado culto do consolo. As viúvas, os filhos pequenininhos, nunca mais verão os papais. A gente só fazia o papel de sacerdote. A gente dizia, Deus, tem misericórdia. Olha, Deus, essa situação. Jesus fez isso. Jesus cuidou das pessoas. Mas Jesus tinha uma outra coisa. Jesus operava no profético também. O que é o profético? É o contrário do sacerdócio. O sacerdote leva os pedidos de Deus, dos homens a Deus. O profeta traz as opiniões de Deus aos homens. Então, resumindo para você, o sacerdote, ele é muito mais bem visto do que o profeta. Quase todo profeta na Bíblia é meio solitário. Quase todo profeta na Bíblia é perseguido. Quase todo profeta na Bíblia falaram mal dele. Por quê? Porque quando você vai transmitir as suas opiniões, é uma coisa. Mas quando são as de Deus, você é só o boy. Você está dando um reto. Você não pode mudar a mensagem, porque as pessoas não vão gostar. Resultado. Se você está procurando alguma coisa, seja sacerdote, tá? Porque dá muito melhor. Mas, nesses últimos dias, Deus está levantando uma geração de profetas. Você sabia que, mesmo que o seu ministério não tenha nada a ver com isso, Deus quer que a gente opere no profético de vez em quando? Sabia disso? Por exemplo, quem já viu aqui, jogador na linha, ter que ir para o gol, porque o goleiro machucou, não podia fazer substituição? Quem já viu? O cara é meio de campo, de repente ele tem que pôr a luva. Quem já viu partida assim? De verdade, quem já viu? Eu te pergunto, o cara é goleiro? Mas ele vai para o gol? Deixa eu te falar, o diabo usa a boca mais próxima dele. Assim como Deus quer usar a boca mais próxima também, e ele quer que você seja essa boca, que eu seja essa boca, e se você é do louvor, você não pode virar e falar assim, a pessoa caiu endemoniada. Ô, seu demônio, só um minutinho que eu vou ligar para o pastor da libertação. Se o satanás, só um minuto. Não é minha área. Que não é sua área. Põe essa luva de goleiro logo e pega essa bola. Ah não, eu trabalho com adolescentes, eu não posso orar por cura. Quem te falou? Você foi num hospital, gente. Um crente num hospital. É, você não está lá para poder. Você tem que ir naqueles leitos todos. Tipo aqueles meninos que vendem coisa no sinal, gente, eu não estou aqui nem para roubar, nem para pedir, nem para vender. Estou aqui para orar. O que é oração? Você vai ver, até as enfermeiras, médicos vão pedir oração para você. Deus está querendo que a gente opere no profético. Por quê? Onde não há profecia, a Bíblia diz que o povo se corrompe. Por que o Brasil chegou na situação moral em que está? Falta de profecia ou silêncio dos profetas. Quando os profetas calam a boca, outras bocas falam. E quando essas outras bocas falam, a família apodrece, as empresas apodrecem, as escolas apodrecem, o governo apodrece. Por isso o profeta não pode ficar calado. E Deus hoje está querendo acordar seus profetas. Balança a pessoa do lado e fala assim, é com você que ele está falando lá. Tem que acordar. Ah não, pastor Lucinho, não tem a ver comigo. Então vamos ver se não tem. Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, a Bíblia diz assim, ó. E acontecerá nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas. Não, só quem está acordado vai falar. Vossos filhos e vossas filhas vão profetizar. Eu só quero que levanta a mão quem é filho e filha. Olha, então agora você está com um problema. Porque se você é filho e filha, a Bíblia diz que você tem que profetizar. Porque para um filho profetizar, nada mais é do que entregar os recados do pai. Quantas vezes meu pai falava isso? Menino, vai lá e avisa fulano, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada. Avisa! Eu chegava lá, o papai mandou o teu falar que é ele. 40 e tantos anos atrás, gente, eu era menino de recado, ninguém foi menino de recado aqui não? Você é essa pessoa! Mas por que que a gente não faz? Ah, aí tem tanta coisa. Né? Deixa eu te explicar uma coisa. Ano passado, no mês de fevereiro, foi sepultado o maior cristão da nossa geração, William Franklin Graham, Billy Graham. Milhares de profecias ao redor do mundo diziam que no dia que Deus plantasse Billy Graham na terra, ele levantaria uma geração de profetas e profetizas. Então não vai levantar mais um Billy Graham. Não vai levantar mais uma banda que vai ter impacto mundial. Agora, é o povo de Deus todo que vai fazer a obra final toda. E o avivamento vai chegar. Resultado, nós somos convidados a ser participantes desse momento profético ou ficar calado e assistindo tudo acontecer. Eu não quero ficar calado. Quem aqui quer vir junto comigo? Eu não quero. Pastor, por que que a gente não profetiza? Eu quero falar alguns motivos aqui. Primeiro motivo que a gente não profetiza. Nós não profetizamos porque não entendemos o que é profetizar. Profecias são três coisas. Primeiro, profecia é pregar. É isso que eu estou fazendo aqui agora. Olha, só que nós temos um problema. A gente não aceita que é profecia porque não falou nosso nome e nosso CPF. Quantas vezes, gente, eu prego há 32 anos para jovens. Quantas vezes eu desci do altar, jovens chegaram perto de mim e falam assim, ô pastor, glória a Deus, muito bom. Você tem uma palavra para me dar? Aí eu tenho. Sai daqui, senão eu vou te dar um soco na cara. Eu gastei umas 15 mil palavras com você lá em cima. Sabe o que que nós somos? A gente se acha muito. A gente acha que Deus tem que entregar um recado só para a gente. Você acha que você é quem? A gente imagina se o presidente da república tivesse que entregar um recado para cada brasileiro. Não, mas é porque eu tinha que falar o que que eu comi hoje. Eu estou profetizando nesse momento aqui agora, amor. Você recebe ou não? Crê ou não? Aceita que é para você ou não? Não muda o fato de que a profecia está sendo proferida. Se você senta num GC com mais duas pessoas e você compartilha a Bíblia, aquilo é profecia. Isso que eu estou fazendo aqui agora é profecia. Quando você vira para uma pessoa e fala assim, Jesus te ama. Você está entregando a opinião do pai sim ou não? Sim. Ah, pastor, então profecia não é só quando a gente chupa a cana e fala... Profecia primeiro é pregar. Fala comigo pregar. Segundo profecia é aconselhar. Aconselhar. Conselho dado por pessoas de Deus, cheias de Jesus, é profecia. A Bíblia nos conta que a Síria atacava Israel. Mas nunca os planos do rei da Síria davam certo. Por quê? Tinha um profeta conselheiro dentro do palácio. Que ele chamava o rei de Israel e falava assim, ó. Se eu fosse você, eu colocava as tropas em tal lugar. Porque o rei de lá estava vindo. E nunca um dia o rei da Síria deu um xilique. Ah! Quem está me entregando lá dentro daquele palácio lá? Tem um X9! Sabe o que os súditos falam? Ah, tem, não. Você sabe o que eles têm? Um negócio que a gente não tem. Eles têm um profeta. E esse profeta dá conselho. E o rei ouve os conselhos. Deixa eu te falar uma coisa aqui, Flor. Sua mãe lavando vasilha. Vira pra você de costas e fala assim, se eu fosse você, eu não fazia isso, não. E se eu te falar que isso é Jeová gritando dentro da sua cabeça? Mas como ela não disse assim, diz o Senhor? Você fala assim, mamãe sabe de nada. Aí vai lá e se ferra! Eu virei pra um rapaz e falei assim, não se mude do Brasil agora. Não, eu vou mudar, a coisa tá ruim. Falei, não muda! Me chamou esses dias. Me pedindo pra eu ajudar a colocar na internet uma vaquinha online pra pagar passagem pra ele voltar porque ele não tem dinheiro pra comer. Eu falei assim, eu te falei. Um jovem uma vez me disse. Lucinho, eu ganhei um carro turbo do meu pai. Falei, velho, posso te dar um conselho? Você tem 17 anos, você é boy. Você vai enfiar esse carro dentro de um poste, irmão. Faço não. Não, eu vou... Não vai. Deixa eu te pedir, por favor, por favor. E se você morrer, eu vou te quebrar todo lá no velório. E foi isso que aconteceu. O menino entrou num poste com o carro, que embergar. E eu fiz o sepultamento. E sem derramar lágrima, eu falei, gente, eu avisei ele. Tá avisado. A Bíblia diz, não despreze as profecias. O problema é que a maioria de nós não sabe identificar uma. Segunda coisa, então, é conselho. Terceira coisa. Aí sim, é o manto sobrenatural. É quando Jesus desembola o edredom todinho. E o manto... Quem já viu palavras específicas? Quem já viu? Fui pregar em Anápolis, no interior do Goiás. No início do ano. Fevereiro. Início de fevereiro. Aí acabou o culto. Veio os jovens tirar foto comigo. Aí veio uma menina muito bonita, de uns 20 e poucos anos. Um irmão muito bonita e a mãe muito mais bonita que os dois. Tipo, super nani, assim, muito bonita. E eles me abraçaram. Na hora de tirar a foto, eu virei pra moça e falei assim, não vai nessa festa que você ganhou tudo de graça pra ir, tá? Não vai ser bom. Resumindo, até agora não tiramos a foto. O irmão falou assim, Puxa velho, eu te falei, eu te falei, eu te falei, eu te falei, eu te falei. A mãe fez o quê? Chorou. Função de mãe é essa. Foi chorando, chorando. E a menina assim, Como você sabe? Quem falou? Ai, meu Deus. Falei assim, amiga, eu só tô te dando um recado. Vamos olhar pra frente e tirar a foto. Não. Gente, deu uma confusão. Ela foi lá fora, voltou. Foi, voltou. Por fim, ela falou assim, Eu quero que você me fala. Deixa eu te contar o que aconteceu. Eu ganhei tudo de graça pra ir pro Carnaval da Bahia em Salvador. Ganhei o avião, ganhei o Hotel Cinco Estrelas, e no camarote dos VIP. A minha mala já está feita, o que é pra eu fazer? Falei, Você vai chamar o cara dos correios e falar assim, Vem cá, o que é que eu faço com essa carta? O cara só te entrega, irmã. Se você vai pôr fogo na sua mala, se você vai pra lá, se você vai cantar, o que for lá, eu não... Eu só quero tirar essa foto, porque eu tô com fome. Gente, fim de culto. Pastor só tem fome. Pastores te atendem assim, rindo, mas por dentro a gente tá morto de fome. Né? Tem que falar a verdade também. Então, ela foi lá fora e voltou de novo, no finzinho, falou assim, Mas por que que eu não posso ir? Aí o Senhor falou comigo assim, Fala pra ela, porque o casamento dela vai acabar de acabar. Ela tava casada há um ano e quatro meses, mas já estava há quatro meses morando, longe do marido, na casa da mãe de volta, por causa de... Da única coisa que dá divórcio no mundo hoje, que é incompatibilidades. Né? Na minha época, divórcio era por outro motivo. Hoje é assim, Ai, sabe, a gente não batemos. Então... Ai... Se eu fosse olhar isso, gente, eu não tinha saído da igreja com a Patrícia. Eu sou filho mais velho, de uma família de três da capital, ela é filha mais nova, de uma família de oito do interior. Tudo pra dar errado. Só que eu e ela olhamos um pote e falamos assim, Nós não vamos divorciar. Não vamos! Completamos o mês passado 25 anos de casado. Deus tem palavras proféticas assim também, você crê? Agora, esse tipo de profecia, ele é raro. Ele é raro. Mas a gente só quer ele, por quê? Uma preguiça miserenta, de ler uma Bíblia, de vir pra um culto, Deus, se o pastor Lucinho, olhar para mim, e disser, Nébias! O que é que um pastor tem no fim do culto, gente? Pra gente profetizar, principalmente no fim do culto, é coisa muito difícil. Primeiro empecilho, pra gente profetizar, não sabemos o que é profecia. Profecia é pregar, é aconselhar, e é o sobrenatural. Segundo, nós não profetizamos, porque achamos que, a gente tem muito problema, e tem que resolver os problemas primeiro, pra depois profetizar. Gente, minha vida é essa. Vinte anos atrás, eu resolvia três problemas por dia, hoje é trinta. O dia mais libertador, da minha caminhada cristã, foi o dia que eu entendi, que se eu for esperar meus problemas, resolver, pra eu cumprir o chamado de Jesus na minha vida, eu não vou fazer nada. Posso falar mais? Se você não sofrer, você não pode ser profeta. Não respeite quem não sofre. Eu estou cansado, de ver pessoas que fizeram um cursinho, leram meia dúzia de livro, e estão indo pro YouTube, dar aula sobre como viver, mas eles têm experiência zero. Nunca enterraram ninguém, nunca ficaram sem dinheiro, nunca choraram nada. Mas eles querem te ensinar a viver. Profeta tem que chorar, tem que sofrer, porque ele tem que saber, pra quem ele está profetizando. E ele tem que entender, que a gente é igual a ele, que sofre igual. Você tem que sofrer mesmo, ele tem que profetizar gemendo mesmo. Gente, eu tenho uma palavra de Deus pra vocês. Jesus, não faz eu falar isso não, sobre dinheiro, eu também estou sofrendo. Fala, meu filho. Porque senão, só o Bill Gates pode profetizar sobre dinheiro. O resto, todo mundo, não olha pra pessoa do lado agora não, mas está todo mundo endividado. O resto,